O atraso no pagamento dos salários de dezembro afetou a vida de milhares de funcionários públicos em Goiás. E para saber mais como eles estão se organizando para resolver esse problema, nós vamos conversar agora com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Goiás, o Sindipúblico, o presidente Nilo Sérgio Júnior. Olá, muito obrigada pela presença. Boa noite, boa noite, telespectadores, todos vocês, servidores também. Queria que você começasse falando para a gente sobre esse atraso. Dezembro não foi pago para a maior parte dos servidores, como é que está esse escalonamento? O que vocês sabem até o momento em relação ao pagamento desse salário? Infelizmente, esse atraso aconteceu no mês de dezembro, ele afetou a vida de milhares de servidores. Hoje, praticamente, a grande maioria dos executivos ainda não recebeu. Só foi pago os outros poderes, a saúde, a educação e a segunda secretaria que tinha a folha empenhada. A grande parte ainda tem esse problema. Nós estamos ainda numa negociação com a equipe do governo. Até agora, nós eram de parcelamento a partir do mês de março, só que ainda tem negociação em vigência. Então, nós esperamos que seja melhor a negociação para os servidores. E como é que vocês estão se organizando? Quais as próprias vidas com salário atrasado? Como é que vocês estão fazendo? É, infelizmente, todos nós temos nossas contas. A nossa programação financeira foi por água abaixo. Nós, assim, muitos servidores têm reclamado que estão passando necessidade mesmo. É que uma verba alimentar, quando se atrasa, nós não temos outra. Vários servidores não têm outra fonte de receita. E, assim, tem servidores que não têm água, não têm luz, que foram cortadas por não pagamento. E também, alguns servidores reclamam até da alimentação mesmo, que foi prejudicada. Tem servidores que estão passando muita necessidade mesmo. E nós cobramos do governo uma celeridade nisso. Porque nós precisamos de uma proposta plausível, que venha a agradar todos da categoria. Em relação às propostas apresentadas, né, Caiado, no início da semana, falou de algumas propostas em relação ao projeto de lei que vai prever auxílio alimentação para os servidores da educação. Isso é satisfatório? Vocês veem isso como um ganho? É, para o servidor da educação que teve essa lei, que tinha vigência até o 31 de 12, com certeza foi um grande ganho. E também é justo, já que os outros órgãos também recebem já esse valor de alimentação. E também acho que nós devemos ter, iniciar uma conversa, para que, igual foi o da educação, sem teto de salário, para todos os servidores receberem esse valor de alimentação. Uma vez que alimentação todos os servidores necessitam. Já a proposta do governo, até agora, é que parcelamento em cinco vezes a partir do mês de março, do salário de dezembro. Nós ainda estamos em uma mesa de negociação com a equipe do governo, o secretário Ernesto Roller está chefiando essa parte, e nós queremos chegar em uma proposta melhor, ou seja, que abaixe o número de parcelas desse parcelamento, e também contemple mais servidores já de início, na primeira parcela, em março. Outra proposta do Caiado é a efetivação dos professores temporários e também a extinção da chamada terceira classe, da Polícia Militar. Segundo ele, o objetivo é igualar os servidores, e isso deve impactar na receita do Estado? Vocês também veem isso como um ganho para as categorias? É, sem dúvida, é um ganho para a categoria, tanto da educação, tanto da Polícia Militar. E assim, como o governador está corrigindo distorções e criando isonomia, nós também, servidores de todos os órgãos, queremos essa isonomia, ou seja, o pagamento do salário de dezembro para todos, e não só para alguns, como tem sido feito. E os próximos salários, existe alguma expectativa em relação ao pagamento? Já há algum tipo de aviso sobre atraso ou deve ser regularizado? É, o governador, bem como a secretária de Economia, Cristiane, o secretário de governo, Ernesto Roller, já afirmou que a partir da folha de janeiro que já foi paga, grande parte hoje se encerrou, nos próximos meses também serão pagos dentro do mês. Agora esperamos que se cumpra esse cronograma durante o seu governo e também que resolva o pagamento de dezembro de forma mais rápida possível. Certo, queria agradecer a sua presença, muito obrigada. Eu que agradeço, boa noite a todos. Boa noite.